Soltou os perutos da FI, Vano? Ali tem um sapo na lagoa, esse aqui é o sapo, sapo que vai empurrar na lagoa, o sapo que vai empurrar na lagoa, o sapo largou o outro sapo, esse vai pro youtube, o sapo que vai empurrar na lagoa, o sapo que vai empurrar na lagoa, o sapo que vai empurrar na lagoa, Alô, jacaré! Tô morrendo afogado ou você tá nadando? 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 Toninho cueca? Agora sim. Isso aqui é o professor brabo. É o matador. Isso aqui sim. Isso aqui é o perigoso. Falou uma coisa aí pra nós, professor. Calou a boquita